Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma live com o deputado federal Rogério Correia para a gente debater a situação do aeroporto Carlos Prats, aqui em Belo Horizonte. No último final de semana teve mais um acidente. Bom dia às pessoas que estão entrando. Vamos só esperar o Rogério Correia enviar uma solicitação aqui para poder participar. Bom dia, Vitor, Jussara, tudo bem com vocês? Então, deixa eu só deixar no comentário aqui o tema da live hoje. Oi, Marta, beijo para você. Esperar o Rogério Correia entrar aqui. Bora falar dessa questão. Oi, Rogério. Deixa eu convidar o Rogério aqui, só um minuto. Deixa eu só entrar aqui. Bom dia, do mundo. Agora deu certo. Rogério está entrando. Oi, querido. Deu certo, Duda? Está ótimo, tudo certinho. Só estou arrumando aqui. Mas está tudo certo. Está tudo certo aí na horizontal, o vídeo está, né? Só um minutinho. Voltou? Tudo perfeito. Obrigado por ter aceito o convite, viu, meu caro? Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você. Está aí de quarentena, Duda? Estamos aqui, isolamento total. Hoje, Belo Horizonte, parece que vai começar a flexibilizar algumas áreas do comércio. Mas eu, quanto professora, continuo aqui, gravando um monte de aula nessa correria. Porque, para quem é professor e professora, igual você, ampliou o nosso trabalho. Porque, além do trabalho que nós já tínhamos, agora temos também que tomar conta da casa, dos filhos, e as escolas estão transformando os professores em youtubers. Tem que saber editar vídeo, olhar o som, olhar a qualidade da imagem. Está terrível, sabe? Mas vamos superar isso aí. Eu tenho recebido dos professores e das professoras muita reclamação disso mesmo. Aumentou a jornada de trabalho em casa e aumentou a jornada também no magistério. porque tem que preparar a aula agora com vídeos. Como você falou, virou youtuber, não é? É. E fora os alunos. São alunos mais pobres da periferia, da escola pública. Estão sofrendo mais ainda, porque não têm acesso à informática. Às vezes, não têm um celular para um só, não têm um computador. Então, tem muita gente sendo prejudicada, exatamente, os alunos que mais precisavam. Exatamente. Mas isso aí, a Beatriz Serqueira e você também lá no Congresso, estão fazendo uma luta importante para a gente. E hoje, a gente chamou essa live para poder conversar de uma situação emergencial para a região noroeste e para a capital como um todo, que é a situação do aeroporto Carlos Prates. E foi uma coincidência trágica, eu nem quis divulgar, mas divulgo aqui na live, foi uma coincidência trágica que eu mandei mensagem para o seu assessor na sexta-feira de manhã, para a gente fazer uma live, para ver como estaria essa situação do aeroporto. Mandei na sexta-feira de manhã, ele disse que estaria ok. No sábado de manhã, acontece mais um acidente envolvendo esse aeroporto. Quer dizer, exatamente 24 horas depois de eu ter mandado o convite, mais um acidente. E o que a gente quer hoje aqui, Rogério, é entender como que está a situação do aeroporto em Brasília. Para as pessoas que estão acompanhando a gente, só alguns números, para entender por que que há essa reivindicação dos moradores dos bairros da região noroeste, em relação a mudanças desse aeroporto. Para as pessoas entenderem, em nove anos, foram nove acidentes aéreos nesse aeroporto. Nos últimos dez anos, na região metropolitana de Belo Horizonte, 90% dos acidentes estão relacionados a aeronaves que partiram ou que chegaram ao aeroporto Carlos Prats. E mais, esse aeroporto, segundo estudos feitos pela Universidade Federal de Santa Catarina, os estudos mostraram que esse aeroporto, até então, não tinha cumprido com as questões ligadas à legislação ambiental. O que, por si só, já poderia significar o fechamento do aeroporto. E mais, é um aeroporto que, no campo econômico, estritamente econômico, ele é complicado para a União. Porque há anos, esse aeroporto, pelo que mostram os estudos, tem rodado no prejuízo. Então, economicamente, já não é interessante esse aeroporto. Mas, mais importante que a questão financeira, é a questão das vidas. Porque aqui, eu moro aqui no Caissaras, você mora no Pai de Eustáquio, morou sua vida toda no Pai de Eustáquio. Os moradores dessa região não aguentam mais acidentes. Nos últimos 13 meses, foram três acidentes. Dois com vítimas fatais. Os moradores estão tomando remédio controlado, sofrimento psicológico. E o maior responsável pela poluição sonora, também, da nossa região, é esse aeroporto. Já fizemos audiências públicas aqui, em Belo Horizonte, que você se deslocou de Brasília e veio participar da audiência. Porque você, há anos, luta em relação a essa situação. Teve a audiência em Brasília, que a comunidade também levou o André para poder debater e representar essa situação. E aí, queríamos saber como está esse debate em Brasília, já que você tem liderado essa organização. Caduda, só antes de eu colocar isso, me dá mais algumas informações. Como você está morando aí perto, como você disse, eu morei no... Fui criado no Carlos Pratos. Então, morei aí muitos anos. Essa luta para transferir o aeroporto aí é antiga, né? Desde que eu era vereador em Belo Horizonte, nós já tínhamos essa luta. Até antes. Agora, durante a pandemia... Depois, minha mãe e meu pai ainda moram no Carlos Pratos. Então, eu sei da angústia do pessoal. Padre Eustáculo, Carlos Pratos, Pedro II. Toda aquela região depois também, para o Califórnia, etc. Como é que está o processo aí com a pandemia? Esses voos diminuíram, aumentaram, mesmo depois dos acidentes? Você me dá um panorama de como é que está essa situação aí hoje, no período de pandemia e pós os acidentes que nós fizemos naquelas audiências? Isso, inclusive, essa live é importante para levar essa reivindicação da população para você. Com o isolamento social, com a pandemia, aumentou absurdamente a quantidade de voos aqui na nossa região. Inclusive, nós começamos a nos mobilizar para ver se mandaria um documento para o Alexandre Calil, perguntando se esses voos entravam em atividades essenciais, porque, assim, aumentou absurdamente. É comum a gente ver nos grupos de WhatsApp, do Telegram, das comunidades aqui, comentando que é voo de 5 em 5 minutos. Aqui onde eu moro, que é no Alto Caissaras, perto do Espigão, de 5 em 5 minutos tem um voo. Eu poderia gravar e registrar isso. Então, aumentou absurdamente. Nós não sabemos o que fazer, porque está todo mundo se sacrificando para o bem comum, que é o isolamento social, que é a medida mais adequada. No entanto, no aeroporto aumentou a mobilização de pessoas, porque aumentou a quantidade de voos. Então, parece que os super ricos, é o que nos parece, aí queremos que o aeroporto nos desse uma posição. O que aparenta é que os super ricos, com uma forma de escapismo, estão sobrevoando cada vez mais a região, e para descontração, que é o que parece, porque eu não acho que deve ter aumentado a quantidade de pessoas matriculadas nas escolas, porque no aeroporto funcionam as escolas para a formação de pilotos. A gente desconfia que é a questão dos super ricos, porque aumentou a quantidade de voos nessa região no contexto de isolamento social. Pode ser isso mesmo, porque também eles vão pegar voos particulares, mesmo que sejam mais caros, para segurança individual. Para não ter voo comercial, preferem os voos particulares. Então, aumentou a demanda de voos particulares por parte dos mais ricos, que aguentam pagar uma passagem, uma ida de avião particular, de um lugar para o outro, que é caríssimo. Eu nem sei quanto anda um voo desse, mas é muito caro. Se vir daqui a Brasília em um avião particular desse, o preço da passagem é muito maior do que comercial. Mas pode ser que os mais ricos, para não fazer o voo comercial, por causa da pandemia e do coronavírus, para se proteger, faz o voo particular. Então, aumentou, como você disse, muito essa quantidade de voos. O que demonstra que o aeroporto aí é utilizado mesmo para uma camada social mais rica, e não é realmente apenas a questão das aulas de aviação. A grande quantidade de voos, aliás, os acidentes, as audiências públicas, os acidentes que ocorreram aí, inclusive com vítimas, foram de voos comerciais. Foram das aulas de aviação. Principalmente, todos, segundo ele, todos os acidentes foram de voos comerciais. Então, são os fretes, os aviões fletados é que fizeram esse frete e que fez os acidentes. Ô, Duda, deixa eu colocar para você, para a gente relembrar um pouco, estou até aqui pegando da memória, esses nossos últimos movimentos. Como você lembrou, nós fizemos na Câmara Municipal duas audiências públicas com os vereadores, e todos solicitando a transferência do aeroporto Carlos Pratos para outro aeroporto. Foram dadas, inclusive, várias opções. O aeroporto da Pampulha seria um deles, embora tenhamos que ver também a situação da população naquela localidade, para saber se isso não aumentaria também o risco lá. Mas foram dadas duas outras sugestões que nos pareceram bem viáveis, porque longe da população. A de Betim, onde vai ser construído, já está em fase de construção, um aeroporto em Betim, que é bem distante de populações. Então, ele poderia ter esses hangares localizados lá em Betim. E uma outra que imediatamente poderia ser colocada em execução, mesmo que não fosse uma saída, uma solução permanente, que seria em Cordesburgo, que já existe também um aeroporto particular que poderia assumir a escola de viação e voos desse tipo. Então, isso foi levantado durante a audiência, ou das audiências que fizemos. Depois, eu estou relembrando aqui, nós fizemos audiência em Brasília. E o que nós vimos em Brasília? Lá esteve presente a ANAC e a Infraerra. O que eles nos colocaram? O aeroporto está no processo de privatização. Ele está no plano de privatização do governo Bolsonaro. Aquele plano do Paulo Guedes de vender tudo, que é vender tudo. Então, está vendendo tudo. Vende Petrobras, vende tudo. Bem, não sei se vai vender mais, porque agora, com essa pandemia, com a crise econômica mundial, a gente está vendo que o Estado faz falta. Sim, mesmo. Os russos, por exemplo, estão vendo que faz muita falta. Mas o planejamento dele vende tudo. E nós descobrimos que o aeroporto também estava no plano de privatização. Ora, se vai privatizar o aeroporto, é porque, do ponto de vista público, não está sendo necessário. E a privatização é exatamente para que continuem os voos comerciais que são feitos no aeroporto, que é a essência dele. O que nós fizemos? Eu apresentei um projeto de decreto legislativo, a gente chama de PDE, um projeto de decreto legislativo, retirando o aeroporto do processo de privatização. Esse projeto tem que ser votado. Se a gente consegue maioria e vota esse projeto, ele sai do plano de privatização. E já agendei, a reunião ainda não foi feita porque entrou nesse processo de pandemia, mas já está agendado com o Ministério de Infraestrutura uma reunião para a gente discutir com eles essa hipótese que nós levantamos de doação dessa área para a Prefeitura de Belo Horizonte. Isso significa que, ao invés de privatizar, faria essa doação e eles olhariam a alternativa de Cordesburgo ou do aeroporto de Betim, fazendo isso combinado. Essa reunião estava marcada, depois o Ministério desmarcou e, assim que for possível, nós vamos remarcar essa ida lá e eu gostaria que você fosse com a gente também. É para rediscutir o que fazer com o aeroporto. Então, ao invés de privatizar, porque se for privatizado, aí é que o número de voos vai aumentar mais ainda, porque aí o que vai visar é apenas lucro. Então, quem privatizar e comprar o aeroporto vai querer utilizar aqui o máximo possível para ter lucro. Então, vai ampliar ainda mais os riscos da população. Bem, então nós precisamos disso, fazer um convencimento. Isso é muito importante, que a Prefeitura entre nisso também. nós tivemos que conversar isso com o Calil. Eu vi o Calil uma vez, meio contrário, mexer e tirar o aeroporto dali. Ora, mas ele estava pensando em termos de aeroporto público. Para o aeroporto privado, qual o interesse da Prefeitura em ter aquele aeroporto? É muito melhor ter ali uma área de lazer ou outra, que a população possa escolher numa área tão nobre quanto aquela. É uma região que tem menos áreas verdes por habitante, em Belo Horizonte, a região do Moroeste. Então, ali nós podemos sonhar em ter outras coisas. Então, isso precisa de uma articulação da Prefeitura com uma articulação também com o governo federal. Então, é isso que eu estou disposto, buscando fazer esse convencimento. Os vereadores, você viu, que apoiam isso. Todos os vereadores lá estão com essa ideia que nós conversamos. E nós precisaríamos colocar a Prefeitura nisso. Vamos ter agora campanha também eleitoral deste ano, não ter eleições. É preciso a população, aí me dirigindo também, você que está aí como pré-candidata também, é importante colocar isso na pauta e a população colocar na pauta dos candidatos ou candidatas à Prefeitura, para que tenha o compromisso também de buscar essa área para Belo Horizonte e construir aí uma área de lazer ou um centro de convenção, não sei, discutido com a população, mas que não seja o aeroporto pelos motivos que você expôs aí de insegurança e de uma região que, além da insegurança, o barulho, a poluição, a poluição que tem aí de sonora e tudo mais. Então, nós estamos nesse pé. Mas eu tenho muita fé de que nós vamos, com essa luta, é uma boa oportunidade agora de a gente trazer essa área para Belo Horizonte ao invés do aeroporto. Excelente a luta que você está travando aí em Brasília, porque, para as pessoas entenderem, a reivindicação dos moradores da região noroeste não é uma exclusivamente passional. A gente tem nos posicionado de acordo com estudos também. E esse problema de aeroportos em regiões superpopulosas é um problema mundial. E o mundo, as grandes capitais, já estão rediscutindo, realocar esses aeroportos para um bem comum. Porque nós vimos que o diagnóstico do problema do aeroporto aqui é a localização. Porque, segundo o relatório da CENIPA, 100% dos acidentes aéreos ou ocorrem na decolagem ou ocorrem no pouso. Isso quer dizer o quê? Que os próximos acidentes que vão ocorrer, porque acidentes, infelizmente, ocorrem mesmo com fiscalização e estrutura e suporte financeiro. Mas, se daqui 10, 20, 30 anos um próximo acidente acontecer, onde ocorreria esse acidente? Ou na Pedro II, ou no Anel Rodoviário, ou escolas, hospitais e igrejas da região. Por isso que a gente quer um aeroporto num espaço que não seja tão ruim para os estudantes, que é importante a formação de pilotos, que não seja ruim para a capital também, por isso a região metropolitana é interessante, e Betim, como você já bem pontuou, já iniciou as obras para a construção de um aeroporto com uma pista maior e estrutura melhor para os pilotos também, porque a gente pensa nos pilotos, não estamos aqui demonizando os pilotos, porque sobrevoar uma região superpopulosa como a região noroeste, tem interferência eletromagnética, a visibilidade é atrapalhada, então a gente tem que chegar ao ponto comum, o bom para a comunidade, para as escolas de aviação, para o aeroporto e para a região metropolitana, e nós mostramos em audiências públicas que há alternativas, e ainda ganharíamos mais, esse projeto seu sendo aprovado, nós estamos aqui em uma das regiões que menos arborizadas do Estado e da capital é a menos arborizada, então nós poderíamos ganhar um parque para a cidade, uma área de lazer que seria bom para todo mundo, então é isso que nós temos que fazer, achar o bem comum, é esse o papel do gestor público, é esse o papel do político, então nós não estamos aqui demonizando os pilotos, demonizando o aeroporto, a gente está buscando alternativas, porque eu tenho mostrado que o investimento só não é o suficiente, porque esse aeroporto já recebe muito investimento e continua tendo acidentes, 90% dos acidentes ocorreram nos últimos 10 anos tem relação com esse aeroporto, Rogério, o que nós aqui da comunidade podemos fazer para, além de pedir para os nossos candidatos à prefeitura terem essa pauta, mobilizações são importantes para que esse projeto seu seja aprovado, o que você acha que nós podemos fazer? Sim, com certeza, vou pedir a vocês uma mobilização também em torno tanto da infra-era quanto do Ministério da Infraestrutura. Olha, é bom a gente lembrar também que o próprio Ministério da Infraestrutura já não considera o aeroporto como uma necessidade pública, tanto que ele vai privatizar, já está, a novidade é essa, quando nós temos uma reunião em Brasília é que nós ficamos sabendo, ele já está naquele plano de planejamento de privatizações, que é inclusive tocado pelo Salim Matar, que é o dono da localiza, que está no governo Bolsonaro, que é mineiro. Então, eles não têm mais no aeroporto o sentido público e a necessidade pública, porque a gente podia dizer, não, ali é importante para o corpo de bombeiros, porque também tem avião do povo bombeiro, tem avião do Estado, mas eles não veem isso mais como uma necessidade de continuar com esse aeroporto público. Então, ele passaria a ser algo privado para a exploração de luto. Ora, se é para isso, pode ser, evidentemente, em outro local. Não há problema, esse de Betim, por exemplo, o deslocamento é pequeno, então, eles teriam essas atividades de fleto de avião, enfim, da própria escola de aviação no local que é mais seguro, mais tranquilo e, às vezes, até mais barato, porque ali seria também mais caro, penso eu, o custo para isso. Por que mais caro? É uma região que é mais nobre, enfim, eu acho que se você desloca isso lá para o Betim, você pode ter até um custo mais barato, do hangar, do preço do hangar, etc. Então, não vejo problema nesse aspecto. O que precisa? Uma negociação política que envolva nós, deputados, prefeitura de Belo Horizonte, Câmara de Vereadores, Sendoza Legislativa, envolva o conjunto para negociarmos com o governo federal o repasse da área para o município. Isso já foi feito várias vezes. Aliás, lá também. O Duda, aquele terreno era maior para o aeroporto. Quando eu era vereador ainda, nós conquistamos que uma parte daquele terreno fosse doado para a prefeitura. Então, onde tem aquele campo de futebol, aquela pista de Cooper que tem lá embaixo, aquilo tudo era do aeroporto. Aquilo foi doado para a prefeitura de Belo Horizonte, realizou essas obras já lá, essa área de lazer. Nós queríamos, na época, tudo, mas nós conquistamos uma parte. Eu não vou lembrar aqui de cabeça quantos mil metros quadrados que já passaram para a prefeitura. Então, isso já foi feito uma vez. Agora, seria aproveitar a oportunidade para que toda aquela área viesse para a prefeitura. Eu acho que isso é de interesse da cidade. Nós podíamos depois fazer um plebiscito, por exemplo, com a população, o que ela quer para aquela região. Eu, na época que nós estávamos com isso, o desejo da população era uma grande área de lazer. Imagina, um parque ali bastante arborizado. Eu acho que para a região seria algo não só para os moradores Carlos Prato, Pedro II, Padre Oçaco, mas para toda a região noroeste, eu diria até mais. Dependendo do que é feito ali, pode ser um parque exemplar para Belo Horizonte. Nós vamos ter ali, em breve, também nas proximidades, o novo estádio do Galo Mineiro, do Clube Atlético Mineiro. Então, você pode fazer ali um movimento de lazer, de esporte, muito grande, utilizar nessa região. É mais um motivo para a gente sonhar em ter ali uma outra área que não o aeroporto. O aeroporto não combina mais com aquela região, tanto pela questão de segurança, quanto pela necessidade da população daquela área para outras coisas, em especial esporte, lazer, cultura. Acho que precisa disso nessa região noroeste. Então, nós temos que convencer os candidatos a prefeito que isso passe a ser da plataforma deles. a negociação com a União é passível de ser feita e até a aprovação do meu projeto que retira da privatização para permitir a doação do aeroporto. Eu já enviei uma indicação, nós aprovamos na Comissão de Administração Pública, uma indicação para o Ministério de Estrutura, já solicitando a transferência para outra localidade. É essa indicação que nós aprovamos por unanimidade na comissão que eu estou querendo marcar a audiência. e aí levar outros deputados. Tem deputados federais de Belo Horizonte que também já me procuraram concordando com isso. Então, você vai me ajudar a mobilizar o povo e fazer disso uma unanimidade da política em Belo Horizonte para a gente ganhar essa área. Não tem justificativo manter esse aeroporto ali. Nós não estamos contra o aeroporto, mas nós queremos que o aeroporto vá para outro local que seja melhor para eles e que, para a cidade de Belo Horizonte, a gente ganha uma área como aquela. Exatamente. O debate é esse. Nós apresentamos a tese, eles a antítese e nós chegamos à síntese. A síntese é a alternativa de transferir esse aeroporto para outro lugar. Então, muita gente aqui no bairro pede fechamento do aeroporto. O lado de lá diz que não tem que fechar porque o aeroporto é importante. então vamos casar as duas ideias porque uma democracia se constrói assim com pontes, com denominadores comuns e existem alternativas. É isso que nós queremos. Não estamos aqui, eu vi um comentário aqui na live de nada, é complicado demonizar a questão do lucro. O lucro é importante também, gera empregos. Nesse contexto de crise econômica é importantíssimo a participação dos empresários para gerar lucro também. As escolas de aviação são importantíssimas para o lucro como também para gerar novos pilotos. Então, nós não queremos também, não estamos em briga com essas estruturas. O que a gente quer é achar o bem comum. Não quer também que a população do bairro continue sofrendo com a poluição sonora, que os próximos acidentes ocorram ou na Pedro II ou no Anel Rodoviário ou em escolas e igrejas como esse último quase aconteceu, por muito pouco quase aconteceu. Então, a gente quer o melhor. É isso que a gente está buscando. E nesse ponto, pode falar. Esse último acidente, eu vi a imagem na televisão, ele por pouco, se ele escorrega daquela ribanceira lá, ele atingia aquelas casas ali no Padeustáculo, né? É, ele cairia ali... Ali em cima, ali cairia, tem lojas, tem uma igreja do lado, tem uma empresa também de pneus, quer dizer, e seria uma coisa complicada para todo mundo. Então, esses aeroportos que estão construindo, mostrando viabilidade de receber os voos, a área de escape é muito maior, a pista de voo é maior, não tem grande arranha-céu, a poluição sonora não vai atrapalhar a população em geral. Então, e a cidade hoje não é pensada igual antigamente. Antes, não havia esse controle do município em relação ao crescimento da cidade. Hoje, a cidade já não cresce tanto como antigamente e há uma preocupação maior em relação ao uso do solo. Então, dificilmente um novo aeroporto hoje vai acontecer o que aconteceu em Congonhas ou aqui com Carlos Prates que é a cidade comer o aeroporto, ficar ao redor do aeroporto. Dificilmente isso vai acontecer pelo campo da gestão pública hoje. Então, é possível. Então, nós vamos mobilizar as pessoas para que esse projeto seja aprovado e que os candidatos a prefeitos coloquem isso como pauta, que é qual cidade nós queremos. E nós queremos uma cidade com uma região noroeste, com um grande parque, sem poluição sonora. É isso que nós queremos. Parabéns pela construção desse projeto. Conte conosco que nós vamos nos mobilizar para a aprovação desse projeto e para os candidatos a prefeitos e vereadores tragam esse tema para o debate público, como você bem disse, até mesmo com o plebiscito. O que nós queremos para aquela cidade, para aquele espaço? Exatamente. Duda, é isso então. Vamos continuar essa luta, vamos retomá-la. É uma luta, como eu disse para você, bem antiga, mas que agora nós temos uma oportunidade ímpar de transformar esta área em uma área grande de lazer. Vai ser, repito, junto com o campo do Atlético. Imagina, nós podemos fazer algo que dê retaguarda, inclusive, para poder ali transformar em lazer mesmo, em um grande parque, pode ter algum centro de convenção, isso também gera emprego. Isso é importante dizer também, isso também é geração de emprego, vai virar um turismo ali, isso ali pode colocar para as pessoas, inclusive, abrir procedimento para a venda de comércio, hoje com esse tanto de gente trabalhando na economia informal. Então, você faz um centro turístico, centro de turismo ali também, isso dá muito mais emprego do que o aeroporto. Agora, o aeroporto não vai tirar emprego, porque nós vamos transferir aquilo para um outro local. Então, nós não vamos estar tirando emprego de ninguém, pode deslocar, mas vamos criar um centro de cultura, de lazer, de turismo, que vai gerar muito emprego para a região. Então, para quem mexe com a economia informal, vai poder estar ali vendendo seu churrasquinho, sua cervejinha também, o pessoal fazer uma... abrir no redor, inclusive venda para questões relativas a esporte, prática de esporte. Eu acho que ali vai fomentar um comércio grande também na região. Exatamente. Para a gente ir para os finalmentes, inclusive eu estive em Fortaleza no começo do mês e lá tem um projeto maravilhoso que pegaram lotes de terrenos baldios que ficavam parados, criaram quadras e aí um monte de vendedor ambulante ao redor registrado pela prefeitura, a economia local efervenceu e aí o pessoal jogando bola ao redor vendendo churrasquinho, vendendo cerveja, todos registrados pela prefeitura. Nesse contexto de baixo emprego é importante pensar nesses trabalhadores. Então, nós podemos fazer isso na região e não queremos que pessoas continuem com o sofrimento psicológico. Vou dar só um exemplo. O filho de um professor amigo meu, historiador igual a você, o filho dele tem seis anos. Ele mora perto do aeroporto, o filho dele estava na janela na época do acidente, do penúltimo acidente com vítimas. O filho não viu, mas ouviu o barulho e desde então o filho dele com seis anos não consegue voltar para a janela. É um sofrimento psicológico muito grande. Então, parabéns pela postura, parabéns pela luta, a gente fica muito feliz de ter você nos representando lá nesse debate, que é um debate difícil, espinhoso de se levantar. Eu não queria levar essa live para essa questão, mas eu vou fazer uma última pergunta, porque o debate da live era o fechamento, nós gostamos de alternativas e as pessoas que nos acompanharam que vamos continuar a mobilização. Mais uma pergunta, a gente pode esperar o Rogério Correia, não é tempo para discutir isso, é hora para discutir a questão de pandemia, mas há a possibilidade de o Rogério Correia disputar a prefeitura de Belo Horizonte ou não? Duda, estamos vendo ainda dentro do PT, o PT vai ter candidato. Então, o meu nome tem sido lembrado pelos companheiros do PT, também do André Quintão, que é nosso deputado estadual, é de BH também, foi vereador, também de Belo Horizonte, tem conhecimento, e a Beatriz Siqueira, nossa Bia, que é deputada estadual, professora, também é um nome lembrado. Nós estamos discutindo ainda no PT, mas qualquer um de nós três que vá ser candidato pode saber que a gente tem o compromisso com o aeroporto do Carlos Prato ser transferido de a gente criar uma grande área de lazer no Noroeste e Belo Horizonte, colocando mais árvores e etc. E quero que você esteja lá na Câmara como vereadora para poder travar essa luta com a gente. Nós vamos conseguir, viu? A gente mobilizar, tem tudo para conseguir, porque a luta é muito justa. Nós vamos sensibilizar, quem for precisa sensibilizar para a gente conquistar isso para o povo do Noroeste, da região Noroeste, que é uma região muito querida, eu tenho muito carinho aí. Você sabe que aí no Noroeste, além de tudo, nós tivemos grandes personalidades de Belo Horizonte que foram criadas aí, moraram muito tempo, Célio de Castro, foi nosso prefeito, Célio morou no Carlos Prato muito tempo, a família dele era ali da rua Sabinópolis. Eu fui aluno da irmã do Célio de Castro, dona Conceição, dona Neném, a minha mãe também deu aula no Melo Viana, a irmã do Sérgio Ferrara, Sérgio Ferrara também era morador do Carlos Prato e depois do Caissara, a professora Sueli Ferrara. Então, muitos que foram prefeitos e moradores aí também vão nos ajudar, a família, nessa mobilização. Tá bom, Dudo? Vamos ver. Mas você também quer te ver lá na Câmara, porque vamos precisar na Câmara de Vereadores e companheiras combativas lá pelas suas causas justas. Muito obrigado, meu bem, pelo apoio e vamos juntos. Que essa luta nossa não é uma luta ideológica, partidária, é uma luta por cidade que queremos e por uma região noroeste mais saudável em todos os aspectos, ambiental, econômico, social. E não temos nada contra as escolas de aviação, nada contra os pilotos, pelo contrário, sabemos o trabalho que vocês fazem, são trabalhadores como a gente. Merecem ser respeitados também. O que a gente quer é um debate sobre cidade, isso é democracia. Nesse contexto de baixa democracia, nós temos que debater agora, sobretudo no ano eleitoral, qual cidade nós queremos para mobilizar forças para colocar isso em prática. Rogério, obrigada, quer dar um último recado aí? Quero, só dizer isso, reforçar o que você falou. O plano diretor de Belo Horizonte também coloca para a região noroeste a principalidade nas questões referentes ao meio ambiente, a garantia da cultura, lazer e esporte para a população. Isso é o grande vetor que precisa crescer na região noroeste de Belo Horizonte. Então, nós estamos dentro também do planejamento e crescimento da cidade com essa proposta. Além do que, você citou também, Duda, isso faz parte da democratização e participação popular. É você envolver a população para que ela possa optar, escolher, ajudar, administrar. A democracia não é só colocar o voto na urna, mas é também construir no dia a dia a forma de administrar. Nós estamos vendo agora como nós estamos precisando da população para combater a pandemia, entender os problemas do que é o coronavírus, ser parceiro para combater, permanecer em isolamento social. nós temos visto isso como orientação mundial, embora tenhamos, infelizmente, um presidente da República que seja negacionista, que está dando com os burros na água. Mas, felizmente, tanto aqui em Belo Horizonte quanto o nosso povo está compreendendo a necessidade que tenha participação social e popular num momento como esse. Então, eu acho que a gente contribui também com esses dois aspectos. O plano diretor de Belo Horizonte com o vetor ambiental, cultural, de esportes e também com a participação popular. Então, parabéns aí pela sua luta. Nós estamos juntos, viu, Dúlio? Estamos juntos, gente. Bora mobilizar. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Essa live nós vamos salvar. Vamos disponibilizar no nosso YouTube como também nas redes sociais do Rogério Correia, no Instagram dele, no Facebook dele. Bora curtir porque ele tem feito trabalho importante para a região noroeste e para Belo Horizonte. Obrigado, Rogério. Bom dia para vocês. Desculpa atrapalhar nesse contexto de pandemia, mas você sempre está conosco nessa luta, então temos que construir esse diálogo. Um beijo para você. Um abraço, um beijo, Dúlio. Sempre na luta. Tchauzinho. Tchauzinho.